Ontem teve inauguração da iluminação de Natal do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e quem acompanhou de perto foi o nosso repórter Alex Rodrigues, que está ao vivo com a gente agora, direto da redação. Vai contar pra gente os detalhes, né? Como que foi a inauguração, Alex. Boa noite. É isso, uma ótima noite pra você, uma ótima noite pra todo mundo nos acompanhando, que todos nós tenhamos uma semana e um mês abençoado, né? É o mês novo, mês de dezembro, tempo do advento e é assim que a gente começa o nosso programa de hoje. Falando sobre esse momento tão importante, o momento de preparação pra recebermos o nascimento de Jesus Cristo. E com essas imagens lindas que você está acompanhando nesse momento, tivemos também ontem à noite no Santuário Basílica do Pai Eterno a inauguração da iluminação de Natal. Tudo feito com o apoio da Prefeitura de Trindade, tornando esse momento ainda mais especial, né? Fogos de artifício, as árvores iluminadas, como você está vendo aí na imagem, aquela árvore ali com o tom mais amarelo, uma árvore feita com caixas de presentes, essa mesmo. E com 20 metros de altura. Então, chamando muita atenção, quem passou pela praça, viu toda essa decoração especial, teve a oportunidade de fazer ali o seu registro, a sua fotografia. Muitas famílias estiveram reunidas nesse momento. Inclusive, o padre Marco Aurélio Martins, reitor do Santuário Basílica do Pai Eterno, ele conversou com a gente falando a respeito da inauguração dessa iluminação natalina. Vamos acompanhar. Sabemos que Cristo é a luz. Ele é a luz que revela a verdade, a fé, a esperança. Ele é a luz que indica o caminho, o verdadeiro caminho que todos podemos e somos chamados a seguir. Por isso, cada luzinha aqui em torno do santuário, da praça do santuário, representa um de nós, uma pessoa, alguém que está ali de fato com a sua luz. E quando compõem com outras luzes, com outras pessoas, a beleza, a beleza do encontro, a beleza da fraternidade, a beleza porque estamos e somos de Cristo e assim iluminamos como Ele a luz e a esperança para a humanidade. Fala importante do reitor do Santuário Basílica do Pai Eterno, o padre Marco Aurélio Martins. Lembrando que ontem a celebração foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros, que falou bastante sobre essa preparação, citou também esse momento de Natal, o quanto ele nos inspira, o quanto nos torna mais caridosos e que deveríamos viver o ano todo nesse sentimento, nesse clima que nos proporciona esse mês de dezembro, o mês do Natal. Que possamos, então, refletir sobre isso. Ano que vem temos o ano jubilar. Então, que todos nós possamos viver ainda mais intensamente esse momento de Natal, esse tempo do advento e fica essa oportunidade, essa possibilidade para quem passar por Trindade ao longo desse mês de dezembro, todas as noites, essa iluminação toda especial, essa decoração toda especial estará à disposição dos devotos e das pessoas que passarem pela cidade de Trindade. Que é isso. Volto com você no estúdio. Alex, semana passada você falou que ia fazer a cobertura, mas que ia levar a sua família e ia aproveitar esse momento também. Você, como um devoto do Pai Eterno, qual foi a emoção de estar nesse momento, na Santa Missa e depois na divulgação, na inauguração dessas luzes de Natal, que tanto nos remete ao nascimento de Cristo? É muito especial, né, Keice? Ainda mais com a presença de Maria no altar, como tivemos no Santuário Basílica. E é importante vivenciar isso em família, né? Esse momento do Natal que nos proporciona também, que nos faz refletir a respeito disso, das pessoas que ainda estão conosco, daquelas que já se foram, que se sentiriam também acolhidas de uma forma especial ali naquele momento do acendimento das luzes. E mostra pra gente também o quanto que a luz, ela faz diferença nas nossas vidas. Porque terminou ali a celebração, tava tudo tão escuro, aparentemente ali meio sem vida do lado de fora. De repente, num estalar de dedos, se acende tudo com os fogos de artifício. E claro, fica muito especial. E nos mostrando que essa luz é que ilumina os nossos passos, os nossos dias. E que essa luz representa Jesus Cristo, que nasce no próximo dia 25. É a luz de Cristo, né? Brilhando em nossos corações nessa época tão linda. E como o Alex disse, né? É o momento da gente compartilhar todo esse sentimento de solidariedade e amor com a nossa família, igual o Alex fez. Alex, obrigada, viu, pelas informações. Por nada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.